No quadro Bem Viver de hoje, você vai conhecer a dieta Ravena, também conhecida como a dieta da Dilma. Com uma grande restrição calórica, a pessoa pode perder até 7 quilos por mês. Acompanhe com o Marcílio Velasco. A dieta foi criada por um médico argentino e ganhou o sobrenome dele, Ravena. Mas ficou conhecida como dieta da Dilma, usada pela presidente da república antes da posse. A cantora Mariana Belém, filha de Fafá de Belém, também conseguiu perder peso depois da gravidez, fazendo esta dieta. O método propõe o emagrecimento de forma brusca, alterando os hábitos alimentares, com rigoroso acompanhamento de profissionais de saúde. As pessoas têm que tomar cuidado, que para fazer essa dieta ela tem uma restrição calórica muito grande. Então o valor médio por dia fica em torno de 800 a 1.200 calorias. Para uma pessoa que faz atividade física, que trabalha, corre, é uma restrição calórica muito grande. Isso gera uma perda de peso grande. No caso dessa dieta, ela é acompanhada por médico, psicólogo, nutricionista, educador físico. Então tem que ter toda uma equipe por trás, senão se torna perigosa. A Ravena vai contra as outras dietas, com apenas 4 refeições diárias. Café, almoço, lanche da tarde e jantar. E não comer de 3 em 3 horas, como alertam os nutricionistas. O objetivo é reduzir a quantidade de caloria consumida diariamente, entre 800 e 1.200. Sem o consumo de açúcar, arroz branco ou farinha de trigo comum. Com isso, o paciente pode perder até 7 quilos por mês. Ou seja, uma pessoa de 100 quilos pode chegar aos 65 em apenas 9 meses. A pessoa tem que perder, emagrecer perdendo gordura. E a pessoa também não pode querer perder, por exemplo, vem ganhando 10 quilos ao longo de um ano, dois anos, querer perder isso num mês, dois meses. Não, a perda de peso também tem que ser lenta para ser mais efetivo. Porque o objetivo maior da pessoa não tem que ser emagrecer. Tem que ser manter o peso depois, para não ficar no efeito sanfona.